Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje tem uma dica muito, muito legal pra você que adora fazer stories no Instagram Mas stories assim, mais profissionais, bem diferentões mesmo, pra você se destacar no meio de tanta gente Vamos lá? Não faz muito tempo eu descobri um aplicativo, gente, que eu fiquei assim Como que eu nunca tinha visto esse aplicativo antes? Como eu nunca ouvi falar sobre ele? Não sei se vocês também nunca ouviram falar, eu tô falando do aplicativo Adobe Spark Post É um aplicativo, gente, maravilhoso, pra quem gosta de fazer stories diferentes, mais profissionais mesmo E também gosta de fazer posts, sabe quem gosta de fazer posts de frases, com fotos e imagens, assim, colocando frases e tudo mais? Pois é, esse aplicativo é ótimo pra você fazer isso e hoje eu vou ensinar passo a passo de como você usa esse aplicativo E como você pode ter stories e várias outras postagens muito mais atrativas, muito mais legais Que vão fazer seus seguidores ter mais interesse de ficar ali e de ver seu conteúdo Vamos lá então conhecer? Assim que você abrir o aplicativo, gente, vocês já vão se deparar com vários, vários posts prontos Que é só você escolher e depois ir editando por cima Então você vai passando pro lado e vai aparecer vários posts de formatos diferentes Com colagens diferentes Só que se você precisa de um tamanho específico, você pode escolher qualquer um E depois ali em resize você consegue colocar do tamanho que você precisa Seja por Facebook, Twitter, Instagram É só escolher que vai continuar o formatinho Aqui, gente, eu escolhi esse aqui pra gente fazer É só você escolher e colocar em remix que daí já vem todas as opções de editar Tem várias opções de cores, tanto cor pra fonte quanto cor pras imagens Fontes também, tem várias fontes legais e fontes bem fofinhas mesmo Que ficam diferentes, bem diferentes das fontes que a gente tem lá no Instagram E a parte que eu mais gosto é essa aqui do shape Porque tem vários diferentes e deixa o título ou o texto que você quer escrever Muito mais atrativo e bem diferentão mesmo Então tem várias opções, às vezes é até difícil de escolher uma só Outras opções que tem ali de efeito, que tem como colocar sombra Tem como colocar a letra que ela fica invisível, sabe? Fica parecendo fundo E aí todas essas outras edições que tem normalmente em aplicativos Opacidade, tamanho, espaçamento Esse é o mais basiquinho E aqui, gente, lá no comecinho tem aquela opção de paleta Essa opção de paleta, ela muda todas as cores de tudo que tá na imagem Menos a imagem de fundo, porque talvez se for uma foto não vai mudar Mas essa opção é muito legal E outra que eu amo é essa de efeitos Porque você pode colocar tanto efeito no texto quanto na imagem Aí fica um stories bem diferentão mesmo e bem com cara de profissional Além desses efeitos que tá lá naquela partezinha de efeitos Também tem os filtros do lado Que você pode mudar a cor da imagem que tá ali no fundo Bom, agora eu vou arrumar aqui o meu do jeito que eu quero Tô passando bem rápido pra vocês Porque não tem segredo, gente É só você ir clicando em cima das coisas E ir escrevendo e mudando E agora eu vou ali em adicionar E eu vou colocar uma imagem de fundo O aplicativo já fornece várias imagens É só você procurar ali na lupazinha o que você quer E eles também dão a opção de você usar a imagem da sua galeria Que isso é maravilhoso Então aqui eu peguei uma imagem que eu já tinha no meu celular E coloquei de fundo Mas como eu disse, tem como pegar uma imagem deles mesmo Que tem várias, gente Várias mesmo Depois que você editar tudo certinho É só você vir nessa setinha que tem lá em cima Pra salvar E colocar lá no Instagram E postar e arrasar E chamar a atenção dos seus seguidores Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica Comenta aqui embaixo se vocês já conheciam esse aplicativo Se vocês também, assim como eu, nunca tinham ouvido falar Se você fizer algum stories Ou então alguma postagem usando esse aplicativo Me marca Porque eu quero ver o que vocês criaram O que vocês estão usando Eu gosto de ver quando vocês usam as minhas dicas Eu adoro, adoro mesmo Então me marca, me mostra, me envia Que eu quero ver todas as artes que vocês fizeram, tá bom? Dá seu joinha aí pra ajudar a gente Se inscreve no canal Eu tenho vídeo novo toda semana Curte a fanpage do blog Segue o blog, etc, etc Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau